Salve, salve, galera! Beleza? Aí, nós aí de novo aí, ó. Chama, fi! Dá um salve aí, Fernando! Belezinha? A nós no... Na churrascada de novo aí, galera. Tá chique, hein, mano? Chama, né? Como a nós tá hoje? Tá tranquilex? Suavão na brasa? A costelona filé? Já andamos... Andamos tá aqui. Um pouquinho assim ali. Suavão na brasa?